Oi gente, sou a Flaviana Rosa do Canola Rosa Consultoria e hoje eu venho com o tema Quanto tempo em média para concretizar o que quero? Bom, essa questão de tempo, tempo astral e tempo terreno é muito relativo e a gente aqui na Terra está acostumado a querer que tudo aconteça muito rapidamente Claro, tem exceções de pessoas que conseguem se lidar com o tempo, mas a grande maioria, devido a essa egrégora que nos envolve A gente fica com aquela esperta espécie de ansiedade, nossa, tem que acontecer Mas dá para ter uma média, se vai demorar muito, se vai demorar pouco, se vai ser rápido Sobre esse questionamento do qual só você sabe, né? Quanto tempo em média para concretizar o que quer? Então, não importa qual a sua dúvida, qual o seu anseio, vamos saber aqui no tarot A princípio, escolham uma das opções Na opção de número 1, vai com essa pedra, com essa pintura aqui do Olho de Horus, essa representação, né? Opção de número 1 Na opção de número 2, vai com a calcita laranja Na opção de número 3, vai com a bola de cristal Escolha uma das opções Quanto tempo em média para concretizar o que quer? Será que vai demorar? Será que vai ser rápido? Você que se identificou com a opção de número 1 Com a pedra que tem o Olho de Horus, o Olho que tudo vê? Quanto tempo em média Para concretizar o que você quer? Para se concretizar, né? Para finalizar essa situação Para você ter êxito na questão Vamos ver Você que se identificou com a opção de número 1 Uau! Você já esperou bastante, né? E aqui me fala que você aprendeu a entender o tempo Você é uma pessoa muito emocional Mas você, devido a essa situação aí que envolve o seu questionamento Você aprendeu a respeitar as situações A respeitar cronos, o tempo cronológico E isso faz com que não vai demorar Para você ter o que você quer, tá? Em breve Aqui me trata semanas a, no máximo, 3 meses Para você ter essa concretização De 3 a 4 meses, no máximo, tá? Mas o que acontece? Você já vai começar a ter esse Esse entender do porquê que demorou tanto Já com semanas, tá bom? Nas primeiras semanas já Dos próximos meses Do próximo mês Você já vai entender aí que, nossa Tá dando certo E com os 4 meses Pode ser antes, tá? No máximo, no máximo, do máximo, 4 meses Você vai ter aí já finalizado a questão Então é isso Você aprendeu a esperar Aqui envolve realmente questão de tempo Questão de enclausuramento Mas também questão de amadurecimento Do qual vai fazer a situação Te surpreender de forma positiva Tá bom? Então parabéns para quem escolheu a opção de número 1 Para quem escolheu a opção de número 2 Quanto tempo Em média Para concretizar o que quero Quanto tempo Em média Para tu Ter êxito Sobre essa questão Bom, aqui Dias Tá? Mas você precisa falar Se expressar Ter atitude Então Bom Muito rápido, né? Dias Então começa a falar Tem atitude aí A oratória, né? A verbalização A eloquência Que você tem Tá? Esquece aí Se você está achando que Houve situação de golpe Traição, etc Fale Se expresse Aqui indica que não Tá? Mas se expresse Seja receptivo Ou O seu outro lado Que com dias Isso será resolvido Tá bom? Aqui não me dá nem semanas É dias mesmo Então Parabéns para quem escolheu A opção de número 2 Muito rápido De flash Para quem escolheu a opção De número 3 Com a bola de cristal Quanto tempo Em média Para concretizar O que quero Vamos ver, né? Você que se identificou Com a opção De número 3 Bom Aqui já me envolve Uma situação Que está muito presa Às situações do passado Que precisam ser libertadas O enraizamento Aqui está tomando conta Teve um dos envolvidos Na questão Que queria ter a iniciativa Mas foi bloqueado Por conta de pensamentos Voltados para o passado Se é você Saia desse passado E se permite Se abrir Seja receptivo Que as coisas vão acontecer Tá? Se as pessoas envolvidas E você está esperando A pessoa pensou em vir Em ter atitude A questão Tinha tudo para ter atitude Mas foi freada Né? Por conta Disso Se voltar muito Para o passado É Aqui tem que tirar O passado Esquecer Perdoar Ver com uma nova visão Para poder aí Em breve Também aqui me traz Semanas Para poder acontecer Tá bom? Então Mas aqui O que acontece? Como está No processo De enraizamento E está pedindo Para sair desse enraizamento Assim que isso For extraído Dos envolvidos E o interior Falar mais alto Em semanas Isso é resolvido Tá bom? Então é isso Você que escolheu A opção de número 3 Deve entender O que está acontecendo aqui Você sabe da sua situação Então Para de Ah, mas Vai ser assim Mas e se voltar Como era? Para Que era olhar para frente Que olhando para frente As coisas serão resolvidas Rapidamente Então aqui também Não dá meses Aqui já é semanas Então em semanas Extraindo O que precisa ser extraído Tendo amadurecimento O que precisa ser amadurecido Vendo com a nova ótica Utilizando da situação E renovando ela Repaginando ela Em semanas Tu vai ter O teu êxito Parabéns Para quem escolheu A opção de número 3 Com a bola de cristal Gente Agradeço As visualizações Agradeço Aos novos inscritos Aos inscritos antigos Muita gratidão Para atendimento personalizado Do qual tu Vai ter um tempo comigo É você que vai escolher As perguntas É só entrar em contato Com o meu e-mail Ou Vai lá na minha página No Facebook Eu também respondo por lá Curtam minha página Tá gente? No Facebook La Rosa Consultoria Tu já quer teu atendimento Ter teu atendimento Garantido Já quer ter teu horário Garantido Vai aqui na descrição No meu blog À direita Tá explicando Exatamente como adquirir E é isso gente Gratidão Gratidão Até Gratidão